Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus A vida é bela, hein, Patatá? É bela demais, Patatí! Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e cultura que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo! A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, pra mim e pra você A vida é bela, bela pra comemorar A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, pra mim e pra você A vida é bela, bela pra comemorar A vida é bela, bela pra comemorar E agradecer a Deus A vida é bela, bela pra comemorar A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, bela pra comemorar A vida é bela, bela pra comemorar